Olá, oficineira, oficineiro do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Karine Quinjalmo, rainha das oficinas, vim aqui pra falar pra vocês sobre faturamento da oficina, o perfil do faturamento aí da tua oficina. Eu percebo aí que muita gente faz uma composição de total de solução pro cliente, embutindo peças e serviços, e acaba controlando o faturamento dessa forma também. A minha dica é pra você separar o total de faturamento com peças e o total de faturamento com serviços. Por quê? Mesmo que a gente leve uma solução que é composta, a gente tem duas áreas dentro da oficina, que é a área de revenda de produtos e a área de produção de serviços. Quando você analisa, tem esse olhar dessa diferenciação, você consegue perceber aí o quanto tu produz de serviço e isso vai te levar à produtividade e fica ligado que eu vou continuar falando sobre isso aqui e também sobre o teu volume de faturamento com peças. Vou te dar uma dica. Aí o perfil da reparação, a cada R$100 vendido, R$60 vem proveniente de faturamento de peças e R$40 de mão de obra. Olha aí pro teu negócio, dá uma conferida. Tu segue esse perfil, qual a tua diferença aí em relação a esses números? Essa é a minha dica pra sua oficina ainda mais lucrativa. Tchau. 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 Tchau.